Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. A taxa natural de juros, Bombawerk e Wixxl, por Gabriel Almeida Braga. A teoria dos juros do economista austríaco Bombawerk ajudou Wixxl a construir sua teoria da taxa natural de juros, onde os juros são resultado da preferência temporal da sociedade. Juros originário. Brawerke introduziu o conceito de tempo na teoria do capital e explicou os juros originários em termos de preferência de tempo. Como a consequência da valorização maior que o serviço de bens mais perto do presente tem comparação com o mesmo serviço mais perto do futuro. Ou seja, valorizamos mais o consumo presente que o futuro. Então é necessário que se pague algo para que possamos abrir mão do nosso consumo no presente. No caso, esse abre aspas preço, fecha aspas, é o que chamamos de juros. Na prática. De forma prática, a taxa natural de juros do mercado de crédito está relacionada a quanto a sociedade poupa. Quanto menor a taxa de juros, mais a sociedade está poupando. Se a poupança da sociedade é grande, existe muito dinheiro disponível para emprestar, já que a poupança é alta. E seguindo o princípio de oferta e demanda, o dinheiro tende a ser emprestado por um valor menor. O contrário também ocorre. Quanto maior a taxa de juros, menos a sociedade está poupando. A taxa de juros é mais alta, pois existe menos dinheiro disponível para ser emprestado. Essa diferença de abre aspas, preços, fecha aspas, que está nos juros é a tradução do valor presente em termos do valor futuro. Visto que, como já falado, o consumo presente tem valor maior em relação ao futuro. Aplicando o conceito O professor Ubiratã, em seu livro Ação, Tempo e Conhecimento, especificamente na página 112, nos mostra como aplicar esses conceitos no mundo real. Abre aspas. Podemos agora aplicar esses conceitos ao mundo real, analisando o processo especial de mercado, denominado de mercado de capitais, composto de uma oferta formada por todos os poupadores e de uma demanda representada por todos os investidores. Os primeiros, em troca do recebimento de juros, estão dispostos a adiar o seu consumo, ao passo que o segundo se dispõe a pagar para os poupadores, com o objetivo de produzir novos bens de capital. A taxa de juros, portanto, é o elemento de ligação entre a oferta de poupança e a demanda de investimento, comportando-se como um preço, embora a rigor não possa ser definida como tal. Recha aspas. É importante ressaltarmos que a taxa de juros que se forma no mercado de capitais, conhecida como a taxa bruta de juros, é afetada por outros fatores, além da preferência temporal, como, por exemplo, mudanças em circunstâncias comerciais, variações no poder de compra da moeda, alterações na taxa originária de juros, entre outros fatores. Conclusão. O professor Ubiratã, no livro já citado, conclui. Abre aspas. Portanto, a taxa bruta de juros tem de aumentar, quando, mantendo-se constantes as demais circunstâncias, a demanda de recursos para investir aumenta e, ou, a oferta de fundos para emprestar diminui, e tende a baixar quando a demanda de investimentos diminui e, ou, a oferta de poupanças aumenta. Bom, esse foi o vídeo. O livro citado do professor Ubiratã estará na descrição do vídeo. Compre pelo link do canal para me ajudar a fazer mais vídeos como esse, para ter mais tempo para fazer vídeos como esse. E é isso aí. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.